Música Em uma solenidade na Alerje, o deputado Coronel Salema recebeu o projeto Supera a Cultura, que tem como objetivo mostrar para os profissionais da área a importância que cada um tem. É passar para a sociedade que não se pode viver sem ela, seja na música, dança, artes visuais e plásticas, o artesanato, onde as vertentes são muitas. Todo o Estado tem os seus grupos, então são segmentos que estão espalhados por toda a região e a gente está trazendo aos pouquinhos para cá, até para evitar também aglomerações. Então já é a quinta edição que a gente faz, vamos ter mais uma aqui para completar esse ciclo. E realmente é prazeroso para nós também, que a gente também se sente gratificado com a presença de pessoas que estão representando tanta coisa para a nossa sociedade. E a gente faz esse reconhecimento aqui, que é, como eu falei, uma coisa simbólica, mas é muito importante. Um dos setores mais afetados pela pandemia foi a cultura. Shows, espetáculos, apresentações tiveram que ser interrompidos. Profissionais perderam o emprego e passaram por muitas dificuldades. Foi a partir daí que surgiu a ideia de homenagear os profissionais da área. Soubemos, né? E a gente mesmo sofreu com isso, na pandemia ter fechado espaços, né? Deixado o pessoal totalmente sem verba para poder se sustentar. E no momento que a gente teve essa possibilidade, dizer e abraçar essas pessoas, né? Apesar disso não virar uma verba direta, mas isso vira um abraço direto, dizendo o quanto todos são importantes. A cultura praticamente ficou toda parada. Perdemos alguns antes queridos, né? Uma dor muito grande, a parte economicamente, não só na cultura, economicamente, social. E aí veio a ideia também de a gente montar justamente, fazer esse projeto com maior amor, com maior carinho. Para que possa melhorar, para que todo mundo possa se reconstruir, né? Se reconstruir porque a perca foi grande e a cultura fala muito alto. A cultura não é de ninguém, a cultura é do mundo. Dentro do projeto Supera a Cultura foram criadas cinco categorias. Incentivadores, revelação, especialista, master e celebridades. Profissionais foram homenageados e também tiveram a oportunidade de se apresentar. Divulgar a cultura do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Experientes na área da dança, em nosso país e a nível internacional, eles lembraram os momentos difíceis que passaram durante a pandemia. Mas não é só. O apoio à arte precisa ser bem maior. Foi um momento de reinvenção para todo mundo, né? Porque academias fechadas, não podia trabalhar com pessoas, né? E a gente teve que se reinventar, cada um na sua arte, né? Tentando fazer umas outras coisas para não fechar de vez tudo, né? A dança, ela gera emprego. A dança, ela gera educação, né? Você aprende o homem a educar, ser educado com uma mulher. A mulher aprende a ser uma dama, o cavaleiro aprende a ser um cavaleiro. E hoje, nos tempos de diversidade, aprende a ter comportamentos éticos que faz e só favorece a vida da gente.